Fala galerinha, beleza? THBronx aqui na área jogando Pokémon Remake e pessoal, eu girei aqui a roleta de diamantes aqui gratuita, né, a que a gente pode rodar aqui gratuitamente duas vezes por dia E acabei pegando aqui o mais novo integrante do Clube da Luta, eu acabei até postando lá no Facebook também, no Twitter, que é o Hariyama Então ele está aqui comigo, não sei se eu vou utilizá-lo, né, porque ele é um Pokémon, ele é um Pokémon assim, tipo um Snorlax, né, ele tem... Cadê aqui? Eu digo tipo assim mais ou menos nos stats, tá, porque ele tem um HP alta, um ataque alto, mas de resto nada muito assim atraente, tá, e a velocidade dele também acaba sendo bem baixa Mas então por causa disso eu não sei se eu vou utilizá-lo, né, mas era um Pokémon que faltava aqui pra coleção Bom, eu comparei com o Snorlax, porque se a gente for ver, né, o Snorlax também tem uma HP alta, um ataque alto, a diferença é que o Snorlax pelo menos ele tem uma defesa especial aqui grandinha Né, essa é a única diferença ali basicamente pro Hariyama, o resto acaba ficando bem parecido os dois Então ele é um Pokémon que dá pra você usar aí no, como, sei lá, tanque, dá pra usar ele de box, né, de suporte Ele pode aguentar alguns hits, dependendo aí de como você configurá-lo, até dá pra pegar aí algumas kills, né Mas, interessante, ó, ele tem aqui Belly Drum Belly Drum é um golpe, é um move, né, bem bacana, perigoso, tem que usar com cuidado, mas É um move muito poderoso, eu queria que o meu Snorlax aqui tivesse, eu aprendesse, né, mas ele não tem Deixa eu ver se ele tem aqui na parte de TM Toxics, Zap Cannon, Sun, não, não, não Cadê, cadê, ó É, ele não tem aqui não Mas seria um golpe bacana, um move, né, bacana pra ter aqui, né É, eu acho que não vai ter, hein Um Snorlax com Belly Drum é bem perigoso, se você usar, souber usar o golpe no momento certo, né Depois ele vai deixar o seu Snorlax, é, muito assassino, muito killer Mas tá aí então, Hariyama, bem-vindo ao time Nem treinei, nem nada, vai ficar aqui assim E eu acabei pegando também, galera, no Safari, uma Tengala E... está aqui, depois eu vou fazer a evolução Porque, com a chegada aqui da quarta geração, nós temos aqui a evolução dela Ou... dele, né E... não sei, será que eu uso esse Pokémon aqui? Eu vou pensar no caso, eu vou pensar se eu utilizo ou não Tipo Grama, tem a defesa e o ataque especial aí como os principais stats Deixa eu dar uma olhada aqui Nos... IVs, beleza Vai ficar depois, né, pra evolução aí num próximo vídeo, tá Porque o vídeo de hoje... porque o vídeo de hoje aqui É pra eu abrir aqui mais algumas caixas que eu tenho Eu vou abrir aqui mais 5 caixas da baús da Victory Hold Esse Victory Hold Box E também duas... dois baús aqui que você pode ganhar o Jirachi Shine Eu não sei porquê, mas eu ainda tenho esses dois baús aqui comigo que eu não abri, tá Contratos do Articune eu tenho, olha Só um, porque é o terceiro contrato dele aqui Ah, do Meragross eu tenho um também e do Aerodactyl Tô muito zoado de contrato, hein, meu Deus do céu Vamos lá, começar então aqui pelo baú do Jirachi O Shine, se eu conseguisse a versão Shine, eu ficaria com ela e usaria o outro na fusão, né Definitivamente eu iria utilizá-lo Aqui não tem muito o que pensar, como sempre os demais itens são ruinzinhos, né O que compensa mesmo é só o Pokémon ou então os cristais, né Quem sabe um cartão vermelho, já que é difícil de pegar Então vamos abrir aqui o primeiro pra ver o que vai sair E... Goldberry Não saiu o Jirachi Mais um O último e depois eu acho que acabou, não tenho mais nenhum baú de Pokémon Shine E também não está rolando nenhum evento de Pokémon Shine Ah, aqui tem 400 de energia também, 400 de energia não é nada mal não, hein Daria pra eu terminar de melhorar os stats ali do meu dano, fã Vamos lá, Open Não, obviamente eu acho que eu vou precisar de muitos baús pra conseguir um Pokémon Shine ali Acho que não seria tão fácil assim Só olhar aqui uma coisinha no evento Ó, Daily Login Aqui o que está dando no final? Ah, aqui, olha No Daily Login, né Você ganha aqui algumas coisinhas Eles poderiam colocar pelo menos uma cápsula roxa aqui Ou a laranja, né Colocar uma azul A gente já ganha azul facilmente, né Ah, mas está rolando um evento sim, olha Porque através deste Que não é um baú, mas um coração Você tem a chance de pegar aqui um Latios Shine O que mais? Advanced Crystals O resto eu acho que continua a mesma coisa A diferença mesmo é essa A oportunidade então de pegar um Latios Shine Eu queria É um Pokémon que eu gosto, mas duvido que eu vá conseguir Então eu vou acabar pegando dois aqui Mais dois, quatro Terei quatro baús pra abrir aí Daqui a alguns dias E no final você acaba pegando um Golem Shine Bacana Eu acho que talvez eu utilize esse Golem Eu acho que eu tenho um Pokémon Do tipo Ground aí Ou então Do... Do tipo Rock Suficiente já pra montar um time Só um time do Sandstorm Beleza Então já vimos o evento ali Que tem sim a oportunidade de pegar alguns outros Pokémons Shine Deixa eu voltar aqui então para A minha bag E abrir aqui cinco baús da Victory Road Dessa vez eu vou fazer então Diferente Olha, eu acho que eu vou abrir O cinco de uma vez Para ver o que que sai Será? Será que vale a pena? E desse modo eu consigo o contrato do Articuno? O Articuno se eu não conseguir aqui por contrato Eu acho que eu vou acabar comprando Porque lá no time de suporte Ele é utilizado também, né? Aqui na... No time... No R3 Do tipo Água Aqui, cadê? Nossa, tem um Heracross aqui Eu não tenho nenhum para eu usar Imagina colocar ali Meragross Eita, nós Cadê? Eu sei que eu vi ele aqui Aqui, olha O Articuno aqui no R3 Então vamos lá, galera Abrir aqui os cinco de uma vez Geralmente eu gosto de abrir um por um Mas dessa vez vai cinco Às vezes o pessoal acaba pedindo E abre mais de uma vez só, né? Que pode dar sorte e tal Então vamos testar aqui, beleza? Open Cinco Vamos ver o que que vai sair Não, não, não Não, eu não consegui perceber ali o que saiu Porque eu abri cinco e ganhei três itens Então eu ganhei O mesmo item mais de uma vez Agora o que era eu não vi Só sei que eu ganhei ali parte da Master Ball Eu acho Moeda E o E Bala Azul, né? Acho que foi isso Mas a minha O meu azar, né? Sorte O meu azar continua aqui Pelo jeito Tá foda Pelo jeito não vai ser fácil pegar esse Pokémon, não E Uma outra coisinha, olha Eu estou aqui, né? Diariamente estudando As Habilities aqui Pesquisando E Vocês já devem ter percebido Que tem várias Habilities aqui Dessa Da Pedrinha Verde Que você pega repetida, né? Então hoje eu acabei fazendo uma limpa aqui Na minha bag E já Acabei Desconstruindo, né? Quebrando ali As habilidades que eu não quero usar Ficando somente Ficando somente Com as que talvez no futuro eu acabe usando aí Opa, botão errado Fazendo isso Eu consegui já 90 pedras aqui Então eu preciso de mais Então eu preciso de mais 110 Para pelo menos conseguir algumas abilities aqui Do meio Que pedem 200 Ou então Juntar para conseguir 600 Para trocar aqui por algumas outras Habilities Como por exemplo A do Cadê? A do Snorlax Essa daqui eu quero para o meu Snorlax Mais 600 pedras Faltam 510 Vai demorar, hein? Mas Eu chego lá Beleza, galera? Bom Então é isso daí Não tive sorte novamente nos baús Já estou acostumado Mas espero que vocês tenham curtido Se você gostou E quiser deixar seu like Eu fico feliz E no mais Fiquem ligados no canal Para mais gameplays Beleza? Aquele abraço E falows Fui